Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã, que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fingir com você, mudei meu status Já tô namorando Antes de você me acertar, eu te assumi pro Brasil O que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais